Eu sinto a dor me tomar E preciso gritar Mas eu sei que a ferida vai fechar Você pode esquecer Você pode até chorar Se o coração não conseguir mais suportar Eu me sinto tão ferido Mas não penso em parar Pois ainda tenho minhas próprias pernas para andar E às vezes é difícil confiar E ver a sua fé se despedaçar Mas o som do vento virá pra te lembrar Que essa dor vai passar E você vai melhorar Mesmo que o mundo tente te derrubar Mas se o céu desabar E então você chorar Você estará seguro Não se esqueça Que essa dor também é o que nos aforça Mas se o céu desabar Nossos corações foram se separar Para outra vez se obrigarem a lembrar Que essa dor vai passar E você vai melhorar E você vai melhorar Mesmo que o mundo tente te derrubar Mas se o céu desabar Mas se o céu desabar Eu fui descobrir que a voz a lamentar Era a voz do que eu queria falar Para finalmente te mostrar o que há aqui Que desde que começou Você sempre notou Eu não ia te deixar Como alguém que já deixou E isso é pra você Só pra você perceber Se o sinal é o que esperar Eu te digo Que essa dor vai passar E você vai melhorar E aí nada nesse mundo Vai poder te assustar Há mil motivos pra rir Não se deixe desistir Você estará seguro Não se esqueça Você estará seguro Não se esqueça Que essa dor também é o que Nos dá força Segui Segui Busquei Acreditei Corri E posso ver Pra onde vou E a noite já chegou No fim Eu só irei parar Enfim Posso seguir Pra onde vou Meu tempo acabou Já cresci um pouco Entendi o jogo Encontrei o meu lugar Estar ao seu lado Te fazendo melhorar Preciso viver Deixar acontecer Mesmo se eu sair Não posso desistir Eu quero estar Com você A cada amanhecer Só penso em te ver E pra qualquer lugar Se for pra te encontrar Vou tentar muito Muito, muito, muito Até poder chegar Segui Segui Busquei Acreditei Corri E posso ver Pra onde vou A noite já chegou A noite já chegou No fim Eu só irei parar E enfim Posso seguir E posso seguir Pra onde vou Meu tempo acabou Já cresci um pouco Não sou mais um louco Encontrei o meu lugar Estar ao seu lado Estar ao seu lado Te fazendo melhorar Preciso viver Deixar acontecer Mesmo se eu cair Não posso desistir Eu quero estar Com você Ao amanhecer Só penso em te ver E pra qualquer lugar Só pra te encontrar Eu vou tentar De longe Vou Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar